Ela corre a mais de cem por hora na direção errada Ela tenta, mas o vazio em seu peito cada dia aumenta Então ela sai em outra aventura só pra ver Que dois anos se passaram e ela caminhou pra trás Alguém consegue ouvi-la, alguém consegue ver Ou alguém ao menos sabe o que deverá fazer A nossa volta estão vidas solitárias e perdidas Procurando a esperança que há em mim, que há em você Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Ela anseia com proteção e amor que em seu lar nunca encontro Ela sonha com um herói a cavalgar Vindo pra salvar-me de si mesma Então príncipe encantado surge, sabe o que dizer Os seus olhos são abertos e ela agora pode ver Alguém consegue ouvi-la, alguém consegue ver Ou alguém ao menos sabe o que deverá fazer A nossa volta estão vidas solitárias e perdidas Procurando a esperança que há em mim, que há em você Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Será que você pode ver? Ou ao menos ver direito Todas essas vidas que estão morrendo Então não as alcançaremos Não as alcançaremos Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Ou ao menos você sabe o que deverá fazer A nossa volta estão vidas solitárias e perdidas Procurando a esperança que há em mim, que há em você Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Será que você pode ver? Ou ao menos você sabe o que deverá fazer Ou ao menos você sabe o que deverá fazer A nossa volta estão vidas solitárias e perdidas Procurando a esperança que há em mim, que há em você Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Deixa para ver έmple Tão pre Cal institute com ela inho